Em vez de caderno, um computador. Colorido e pequeno, até parece brinquedo. Mas é por essa telinha que os alunos de uma escola pública de Porto Alegre têm acesso ao mundo. Eu entro na internet, jogo jogos, entro no Orkut, entro na Mercene. Olhos atentos, curiosidade aguçada. Nem mesmo na hora do intervalo eles largam o laptop, como é chamado o computador pessoal. Prefere lanchar ou prefere ficar no laptop? Ficar no laptop, mas um pouquinho. Até música, Raul aprendeu a fazer. De volta à sala de aula, elas fazem pesquisa e mostram que não tem limite para a criatividade. A curiosidade é tanta que eles já dominam quase todas as 36 ferramentas do laptop. Da tela do computador, o Gabriel, de 11 anos, acompanha o cinegrafista e cada passo da nossa reportagem. A professora conta que com o laptop as crianças aprendem mais, porque estimula a pesquisa. A curiosidade. Na medida que você vai aqui para frente, que fala, 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 você ensina, o ensinar não garante o aprender, mas o buscar o conhecimento com certeza gera aprendizagem. Nesta escola, o laptop dos pequenos não tem restrições. Eles podem entrar em qualquer página na internet. A professora confere por onde cada um navega, mesmo quando estão longe da sala de aula. É que todos os acessos ficam registrados. Essa pedagoga da Universidade Federal de Porto Alegre acompanha o projeto há um ano. Tem uma mudança de postura, quando recebe visita, tem uma mudança na escrita, que tem o ganho da matemática, porque além de acessar, todos poderem ver o que eles fazem, eles podem ter acesso a materiais diversos. Então, eles trabalham muito com gráfico. E as crianças também podem levar o computador para casa. Dos 400 laptops da escola, em um ano, quatro foram roubados e apenas um estragou. Como os colegas, as irmãs Taisul e Rochaelli são cuidadosas. Elas moram na Vila Planetário, um bairro pobre da capital gaúcha. Aos poucos, a novidade atrai os dez irmãos e a mãe, em volta da mesa da sala. Eu ensino como é que se apaga, como é que se entra no site, assim. Este também é o primeiro contato da mãe das garotas com a internet. Que elas puderem me ensinar, eu vou aprender. Quero aprender, né, com elas, né.